Esse balão nunca vai sobrevoar aqui, sabe por quê? Porque aqui em casa tem uma camada de ar fria, cara E dá choque térmico no balão E ele caiu em cima da árvore, foi? Nossa, meu Deus Do lado da árvore, velho Imagine aqueles galhos arranhando agora o balão Olha isso Tanto espaço pra ele pousar Mas o balão não tem onde pousar O balão quem leva é o vento E o ar frio derruba Ó, já foi